Música Desde os traços de Poti, versos de Paulo, linhas de artigas, fórmulas de látis, frases de Helena, poemas de Didi, linhas também de Dalton, pássaros de Rogério, temos novos talentos, além dos velhos, já conhecidos em uma cena literária efervescente, que dá orgulho na gente. Música Uma série de histórias curtas, divididas em duas partes. A primeira, O Esculpidor de Nuvens, que é uma voz mais infantil, que vai amadurecendo conforme os contos vão passando, até a fase adolescente. E depois uma segunda parte, que é o Cão Mentecapito, que é um cara, um adulto, é uma voz adulta, mais erotizada, extremamente recalcada e cheia de medos. Uma espécie de... eu chamo... muitas vezes eu olho pra ele e penso que é um ser humano normal, assim, esses homens que caminham por aí, assim. Até as pessoas falam que ele é meio machista, digo, ele é completamente machista. Mas você não sabe que ele é machista, porque ele não fala. Tudo que tá no livro são pensamentos, é o que acontece dentro da cabeça dele. Ele pode até te tratar bem, ser uma pessoa super gentil, mas ele é extremamente machista. Então, essa segunda parte é esse cara. É esse cara que flana por Curitiba. E ele é uma extensão do meu primeiro livro, que é o Pancrassi. Que é uma novela que eu acho que é esse cara, assim. São os medos dele. Música No próprio site da Encrenca, que é o encrencaliteratura.com.br, tem a loja online. E aí a gente começa um trabalho de distribuição aqui pela editora Arte e Letra. Música Olha, eu costumo dizer que todos. Eu gosto muito da literatura curitibana. Eu gosto muito do jeito. É... Não diria velado, mas dessa forma como as coisas acontecem em Curitiba, que acaba criando um tipo de cultura literária, cinematográfica, teatral. Onde você vai ver a linguagem, a linguagem desses caras que estão escrevendo, digo caras, mulheres, homens e afins, é um... É incrível, assim, como tudo perpassa de uma psicologia tão profunda, que mexe muito com um deep inside, assim, do ser humano, que é difícil. Acho difícil isso. E em Curitiba eu tenho a impressão que acontece tudo lá de baixo, dentro do iceberg, assim. É tudo muito cinza, muito gelado. Música Você dá um rolê por Curitiba e você vai, desde a arte de rua, eu gosto muito, eu gosto de caminhar pela Rua 15. Gosto, por mim a Rua 15 é uma puta de uma referência. Aí às vezes você sai ali do Itália com a molecada dançando, você passa pela piazada jogando bola na Osório, e aquilo... Você vai flertando por essas pessoas. Tem muito disso. Curitiba tem essa visceralidade de rua, que eu acho importante. Ao mesmo tempo que tem uma intelectualidade, grande também, e eu acho que é a simbiose dessas coisas que está fazendo de Curitiba o que ela é hoje. Música Mas também entrar no... Para que as pessoas possam ler fora do ambiente mais próximo do físico, assim. Acho que tem que pôr, sim. Acho que tem que pôr. Existe ainda o fetiche do papel, né, no livro. É, a primeira coisa que eu mostrei, um livro para um amigo meu, semana passada, quando ele chegou, o cara pegou e abriu. Cheiro do papel. Então, assim, tem isso. Mas acho que tem que entrar também na internet. Música Entra lá, Facebook, Otávio Linhares. Tem o meu blog, que é otávio-linhares-wordpress.com. Tem a minha empresa de café, que é a 4Beans Coffee Co. Tem o Facebook também. Aí é o Facebook, né. Música